E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno Senna e essa é a turma do quadriciclo. Hoje é um dia mais que especial, a turma do quadriciclo tá aí de UTV meu amigo. Vamos dar muito pau, muito cacete. Quatro trevéis aqui da Canã, aí junto com o pessoal da Fontenalto, que é a concessionária de Pernambuco aqui da Canã. Vamos dar muito pau, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal agora e curta esse vídeo aí que agora o bicho pega meu amigo. Canã botando pra taurar aqui, vamos de Porto de Galinhas até Primavera. Muito pau aqui, os bichão tudo já prontinho. E vamos ver agora o que é que vai rolar por aqui. E senta aí na cadeira que agora o bicho pega, papai. Uhul, vamos embora. A brincadeira começou bom aqui meu amigo, aqui é bruto. A gente não andou nem 10 minutos, a gente já vai em 14 quilômetros de trilha. É muito bruto, bicho, esses bichão aqui, muito caceteiro. E entra numa curva, meu amigo, que é a coisa mais linda do meu amigo. É cacete demais, meu amigo. Tem muita paz são eles. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pela frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.